Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje falaremos de 100 casos criminais que marcaram o Brasil. É importante avisar que esses casos são complexos, mas eu farei um breve resumo de cada um. Caso queira saber mais sobre um caso em específico, é só dizer nos comentários ou então pesquisar aqui mesmo no YouTube, que tem muitos canais especializados nesse assunto. O meu objetivo com esse vídeo jamais é desrespeitar as vítimas ou os familiares e em alguns casos não foram solucionados ainda. Então se alguém estiver assistindo, tiver qualquer informação que ajude no caso, por favor compartilhe. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor ajude com um like ou uma inscrição e se você ama esse tipo de conteúdo, considere virar membro do canal. Valeu! O Massacre de Carandiru ocorreu no dia 2 de outubro de 1992. Na casa de detenção de São Paulo, conhecida como Carandiru. A situação começou com um motim de presos e causou na intervenção policial, que culminou na morte de 111 presos. O motim se desenrolou devido a tensões entre diferentes facções dentro da prisão. As autoridades decidiram intervir, enviando a tropa de choque da polícia militar para retomar o controle. O resultado foi um uso excessivo de força, que resultou na morte de centenas de detentos. A justiça brasileira condenou alguns dos policiais envolvidos, mas o processo foi muito longo e controverso. O Biratã Guimarães era o comandante da tropa de choque que invadiu Carandiru. No julgamento, ele foi inicialmente condenado a 632 anos de prisão, pela sua responsabilidade no massacre. No entanto, em 2006, a sua sentença foi anulada. Porém, em 2007, ele foi morto em seu apartamento. Muitos acreditam ser um tipo de retaliação pelo massacre de Carandiru. O caso dos meninos emasculados de Altamira refere-se a uma série de crimes ocorridos no município de Altamira, no interior do Pará. As vítimas eram meninos pobres, com idade entre 8 e 14 anos. Eles foram sequestrados, mutilados e mortos, entre os anos de 1989 e 1993. Quando o caso começou a ser investigado, em meados dos anos 90, o nome de Rotílio de Souza foi levantado como o principal suspeito. Ele era morador em situação de rua e foi reconhecido por dois sobreviventes. Ele foi encontrado morto em sua cela e em condições suspeitas, mas os casos continuaram a acontecer. Com todos os outros rumos considerados inconclusivos, o caso ficou esquecido por um tempo, até aparecer Francisco das Chagas, o maior serial killer brasileiro vivo. Ele foi condenado a um total de 42 homicídios, inclusive é o principal suspeito pela morte dos meninos de Altamira, devido ao modus operandi semelhante, e ele morou na região por anos. Ele está preso desde 2004 no Complexo Penitenciário de Pedrinhas. Pedrinho Matador é considerado o maior serial killer da história do Brasil, com mais de 70 mortes confirmadas. O seu perfil era de vingador. Ele gostava de matar pessoas que não prestavam, segundo ele. Um dos seus crimes mais notórios foi a morte do próprio pai, que havia matado a mãe de Pedrinho com 21 facadas. Então Pedrinho deu 22. Ele passou várias décadas na prisão e foi solto em 2018. Ele se diz arrependido e até criou um canal no YouTube. Em março do ano passado, ele foi morto na frente da casa de sua irmã, por homens encapuzados. Um criminoso que foi erroneamente rotulado como serial killer foi Lázaro Barbosa. Ele ganhou notoriedade em junho de 2021, após matar 4 pessoas de uma mesma família, que residiam em uma chácara no Distrito Federal. Dizem que porque ele matou mais de 3 pessoas, ele é um serial killer. Só que esse não é o único requisito. Tem toda a questão do modus operandi, intervalo entre crimes e etc. Após uma intensa busca, o Lázaro morreu em troca de tiro com a polícia. A chacina de Acari ocorreu em 1990, quando 11 jovens, sendo 7 menores de idade, da favela do Acari, do Rio de Janeiro, foram retirados de um sítio por um grupo que se identificava como sendo policiais. Os sequestradores queriam joias e dinheiro, e após supostamente negociarem a liberação por meio de pagamento, levaram as 11 vítimas para um local abandonado. Os seus corpos até hoje nunca foram encontrados e ninguém foi preso. Daniela Pérez foi uma atriz brasileira de sucesso, filha da autora Glória Pérez. Guilherme de Pádua, seu colega de elenco da novela De Corpo e Alma, e sua esposa Paula Tomás, tramaram a morte de Daniela em 1992, quando ela tinha apenas 22 anos. Daniela foi emboscada e o casal a levou até um matagal, onde deram 18 punhaladas. O crime teve motivação pessoal, relacionada a conflitos nos bastidores e a relação tumultuada entre os envolvidos. O Guilherme foi solto com menos de 7 anos de prisão. Em 2022, ele morreu devido a um infarto. O caso Evandro refere-se ao desaparecimento e morte do garoto Evandro Ramos Caetano, em 6 de abril de 92, na cidade litorânea de Guaratuba, no Paraná. O crime teve grande repercussão na imprensa, porque se passou em uma época que muitos garotos desapareceram no estado do Paraná, cerca de 28. Esse caso também ficou conhecido como as bruxas de Guaratuba, devido a especulações de um ritual satânico. Celina Abage e sua filha Beatriz Abage foram condenadas por conta dessas especulações e confessaram sob tortura. Foi um dos maiores erros da justiça brasileira. Ivis Ota, um garoto de 8 anos de idade, foi sequestrado em agosto de 97. O sequestro almejava a aquisição de cerca de 800 mil dólares, valor que havia sido diminuído posteriormente para 80 mil. Porém, o Ivis reconheceu um dos envolvidos como segurança de uma loja da sua família, então um dos envolvidos decretou a morte de Ivis. Adelino Donizete Esteves ofereceu um copo de leite com achocolatado com comprimidos, levando Ivis a adormecer. Adelino, então, cavou um buraco no próprio quarto e, após enterrá-lo, efetuou dois disparos no rosto da vítima. Desde 2005, os criminosos cumprem a pena em regime semiaberto. João Acácio Pereira da Costa, mais conhecido como Bandido da Luz Vermelha, foi um notório criminoso brasileiro. Chegou a praticar assaltos quatro dias por semana, sempre das duas às quatro horas da madrugada. Foram mais de cinco anos de perturbação pública, com dezenas de assaltos e homicídios, atribuídos a ele pela polícia. Sua preferência era por mansões, e ele tinha um estilo próprio de cometer os crimes, como usar um lenço para cobrir o rosto, e a sua principal marca, carregava uma lanterna com uma lente vermelha. Após anos, ele finalmente foi capturado e serviu 30 anos. Após quatro meses em liberdade, ele foi morto com um tiro de espingarda, após uma briga de bar, em 98. Francisco de Assis Pereira, mais conhecido como Maníaco do Parque, fez pelo menos sete vítimas fatais, em 1998. Ele convencia as garotas a irem com ele para a mata do Parque do Estado, onde as dominava. O Maníaco do Parque afirmou que convencê-las era simples, bastava falar aquilo que queriam ouvir. Francisco cobria todas de elogios, se identificava como caça-talentos de uma importante revista, oferecia um bom cachê, e convidava as moças para uma sessão de fotos num ambiente ecológico. Ele foi capturado, e cerca de um mês após a sua prisão, ele recebeu mais de mil cartas de admiradoras. Ele deve ser solto por volta de 2028. Em 1997, Marcelo Cury teve um desentendimento com Marco Antônio de Paula, porque Marcelo estava apoiado no novo carro de Marco Antônio. Os dois discutiram, e pouco tempo depois, Marco Antônio voltou com dois amigos para tirar satisfação. Marcelo então pegou uma pistola e atirou contra os três, matando dois e ferindo o outro. A defesa sustentava a tese de que Cury teria atirado para se defender. Contudo, não seria suficiente para livrar de uma condenação, visto que muitos tiros foram dados pelas costas. Após anos na justiça, o Marcelo foi condenado, mas nunca foi preso. Esse caso, ele gera muita indignação por parte das famílias das vítimas. Fortunato Bottle Neto, mais conhecido como o maníaco do Trianon, foi um serial killer brasileiro. Ele era um garoto de programa que atuava no Parque Tenente Siqueira Campos, mais conhecido como Parque Trianon. Em comum, as vítimas eram homens, viviam sozinhos, eram independentes financeiramente e todos eram homossexuais. No total, ele matou 13 pessoas no final dos anos 80, mas foi condenado a três dos sete crimes que confessou. Ele morreu no presídio de Taubaté, em São Paulo, em fevereiro de 97, de broncopneumonia decorrente da AIDS, que adquiriu de uma de suas vítimas. Gabriel Kuhn era um menino de 12 anos que foi esquartejado pelo seu suposto amigo de apenas 16 anos, Daniel Petri. O crime ocorreu em Blumenau, Santa Catarina, na manhã de 23 de julho de 2007. Segundo depoimentos do assassino, o crime foi motivado por uma dívida e um jogo online. Só que mais tarde, foi comprovado que, na verdade, o crime foi motivado por um suposto amigo de Daniel em Gabriel, que foi confirmado pelo laudo necroscópico. O Daniel ficou apenas três anos internado em um centro para menores infratores. Em 13 de outubro de 2008, Lindenberg Fernandes Alves, então com 22 anos, invadiu a casa de sua ex-namorada, Eloá Cristina Pimentel, de 15 anos, onde ela e colegas realizavam trabalhos escolares. Inicialmente, dois reféns foram liberados, restando apenas Eloá e sua amiga Nayara. Após mais de 100 horas de cárcere privado, policiais do grupo de ações táticas especiais e da tropa de choque da polícia militar explodiram à porta e entraram em luta corporal com Lindenberg, que atirou em direção aos reféns. A Nayara levou um tiro no rosto, só que sobreviveu. Infelizmente, a Eloá não sobreviveu aos ferimentos. O Lindenberg, ele segue preso até hoje. Leandro Basílio Rodrigues, o maníaco de Guarulhos, é um assassino em série brasileiro que matava suas vítimas por asfixia e depois vilipendiava seus cadáveres. Foi alegado que as motivações de Leandro têm origem no seu relacionamento problemático com sua mãe. Ele fez ao todo quatro vítimas e foi condenado a mais de 118 anos de prisão. No dia 31 de outubro de 2002, Manfred e Marisia von Richthofen foram mortos pelos irmãos Daniel e Christian Cravinhos, amarretadas, amando da própria filha, Susanne von Richthofen. Os pais de Susanne proibiram o namoro dela com Daniel, então os dois arquitetaram um plano para simular um latrocínio e a Susanne ficar com a herança. Em 2023, Susanne foi solta após cumprir 20 anos. Com cerca de dois meses de relacionamento, o casal Felipe Café e Liana Friedenbach decidiu fazer uma viagem e acampar na zona rural de São Paulo. Por estarem sozinhos e desprotegidos, o casal foi abordado por um grupo de homens. O líder desse grupo era Champinha, de apenas 16 anos. O casal foi torturado por vários dias. A Liana sofreu diversos tipos de violência. Eventualmente, os dois foram mortos e o Champinha seguiu sua vida como se nada tivesse acontecido. O grupo foi finalmente capturado e sentenciado. O Champinha segue internado até hoje em um centro de reabilitação. Lucas Terra, um adolescente de 14 anos, foi vítima de um crime terrível em Salvador, no ano de 2001. Ele foi abandonado e queimado vivo, supostamente por três pastores da Igreja Universal. A princípio, apenas o pastor Silvio Galiza havia sido condenado, mas 20 anos depois do crime, outros dois pastores também foram condenados. O Silvio Galiza já está em liberdade condicional, inclusive. Ronês Firmino Gomes, mais conhecido como Maníaco da Torre, é um serial killer que matou ao menos seis mulheres. Após cometer os crimes, ele deixava os corpos embaixo de torres de alta tensão, daí o seu apelido. Ele atuou na cidade de Maringá, no Paraná. Segundo o depoimento, ele matou as garotas porque tinha ódio de prostitutas. A sua mãe também era uma garota de programa e também foi assassinado. Ele foi preso em 2015. Marcos Antunes Trigueiro, conhecido como o Maníaco de Contagem, é um ex-motorista assassino em série de mulheres que age em Contagem e Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ele perseguia mulheres que tinham um perfil igual o da mãe, que o abandonou quando ele era criança. Os policiais chegaram até ele rastreando os telefones celulares das vítimas, que ele pegava com um troféu. Ele confessou a autoria dos crimes após a detenção. Ele foi sentenciado a 170 anos de prisão. Na noite de 7 de fevereiro de 2007, no Rio de Janeiro, João Hélio estava no banco traseiro de um carro, que foi abordado por assaltantes. Eles renderam a mãe, a expulsaram do carro e arrancaram com o carro. A mãe não conseguiu tirar o menino a tempo. Ele ficou preso do lado de fora pelo cinto de seguranças e foi arrastado por diversos quilômetros. Em janeiro de 2008, os suspeitos foram condenados por latrocínio. Um menor de idade cumpriu 3 anos e foi solto. E ele foi preso várias outras vezes após esse caso. Na noite de 29 de março de 2008, Isabela Nardone foi jogada do sexto andar do prédio onde morava. O pai de Isabela afirmou em depoimento que o prédio onde ele mora foi assaltado e a Isabela foi arremessada por um dos assaltantes. Dias depois, a investigação constatou que havia marcas de sangue no quarto da criança. Alexandre Nardone, o pai, e Ana Carolina Jataubá, madrasta de Isabela, foram condenados por homicídio doloso qualificado. Até hoje, os dois nunca confessaram o crime. Dorothy Steng foi uma religiosa estadunidense naturalizada brasileira, membro da Congregação das Irmãs de Notre Dame, de Namur. Desde sua chegada à Amazônia, Dorothy dedicou-se a defender o direito à terra para camponeses e a criação de projetos de proteção da floresta, agindo junto à população e ao governo. No dia 12 de fevereiro de 2005, aos 73 anos, a Dorothy levou seis tiros em uma estrada rural. O fazendeiro Regivaldo Pereira Galvão, mais conhecido como Taradão, foi o mandante do crime. Ele foi condenado a 30 anos de prisão. Arcanjo Antonino Lopes do Nascimento, conhecido como Tim Lopes, foi um jornalista, repórter investigativo e produtor brasileiro. Ele fazia reportagens audaciosas, usando câmeras escondidas dentro da favela brasileira. O Tim Lopes desapareceu em 2 de junho de 2002, ao gravar uma matéria dentro de uma favela. A mando de Elias Maluco, chefe do tráfico, o Tim foi torturado e morto. Massacre de Realengo refere-se ao massacre escolar ocorrido em 7 de abril de 2011, por volta das 8h30 da manhã, na escola municipal Taço da Silveira, localizada no bairro de Realengo, no Rio de Janeiro. O Eliton Menezes de Oliveira, de 23 anos, entrou na escola com dois revólveres e disparou contra as crianças. Ele matou 12 e feriu 22. A motivação do crime é incerta, mas próximos a ele apontam que ele era reservado, sofria bullying e pesquisava muito sobre assuntos ligados a atentados terroristas e a grupos religiosos fundamentalistas. Durante o ataque, ele foi interceptado por policiais e tirou a própria vida. Em 2010, a modelo Elisa Silva Samúdio desapareceu misteriosamente. Durante as investigações, uma das testemunhas relatou que ela morreu por estrangulamento. Em seguida, o cadáver teria sido esquartejado e enterrado sob uma camada de concreto. Esse caso ganhou notoriedade mundial porque um dos suspeitos do crime era o goleiro Bruno, do Flamengo. A suposta motivação do crime foi que Elisa se recusou a fazer um aborto ao saber que estava grávida de Bruno. O Bruno foi preso por poucos anos e foi liberado, e ele jamais confessou o crime. Flor Delis dos Santos é uma cantora, pastora e ex-deputada. Ela e seu marido adotaram mais de 50 crianças e jovens, fundando a sua própria comunidade evangélica. Segundo testemunhas, a rotina de Flor Delis continha rituais bizarros, que continham sangue, sacrifícios e orgias. Na madrugada de 16 de junho de 2019, o marido de Flor Delis, Anderson do Carmo, foi assassinado a tiros em Niterói, amando de Flor Delis. O motivo seria uma traição de Anderson. Ela foi condenada a 50 anos de prisão. O caso Marcos Kitano, ou o caso Ioki, se refere ao empresário nipo-brasileiro Marcos Kitano Matsunaga, que foi morto em 19 de maio de 2012. Na época, ele era diretor executivo da empresa Ioki. O crime foi cometido por Elise Matsunaga, a sua esposa, que confessou ter dado um tiro em Marcos e esquartejado o corpo. A motivação do crime, segundo ela, foi a descoberta de uma traição. Segundo Elise, somente ela foi responsável pelo crime. Ela descartou outra pessoa. A Elise já está em liberdade condicional após cumprir 10 anos de prisão. O caso Mércia Nakashima refere-se à morte da advogada brasileira Mércia Nakashima, de 28 anos, que foi afogada, trancada dentro do carro, na represa de Nazaré Paulista, interior de São Paulo. Ela desapareceu no dia 23 de maio, após participar de um almoço com a família. Segundo familiares, antes de sair, ela recebeu uma ligação do seu ex-namorado, Misael Bispo de Souza. Segundo a polícia, Misael agrediu e deu um tiro no queixo da advogada, que desmaiou. Ele então saiu do carro e o empurrou para dentro da água, com Mércia ainda viva no interior do veículo. De acordo com depoimentos, o Misael não se conformava com o fim do namoro e perseguia a Mércia para que reatassem. Em 2023, o Misael foi solto. O caso Pesseguini é sobre uma chacina ocorrida no dia 5 de agosto de 2013, em São Paulo, na qual cinco membros da família Pesseguini foram mortos. O principal suspeito do caso é o filho do casal de PMs, Marcelo, de 13 anos, que tirou a própria vida após a chacina. Este caso é muito controverso. Muitos acreditam que foi um ataque criminoso aos PMs e que o filho Marcelo não seria capaz de fazer isso. Mas eu já assisti a alguns podcasts e, quando comentam sobre esse caso, eles afirmam que foi o Marcelo mesmo. No dia 13 de março de 2019, na Escola Estadual Professor Raul Brasil, no município de Suzano, São Paulo, dois atiradores e ex-alunos mataram cinco estudantes e duas funcionárias da escola. Antes do ataque, num comércio próximo à escola, um dos atiradores matou o próprio tio. Após o massacre, um dos atiradores matou o comparsa e tirou a própria vida. De acordo com as apurações, entre as motivações que levaram ao massacre, estavam o bullying, isolamento social e o desejo de superar Columbine em quantidade de mortes. No dia 27 de outubro de 2018, o jogador de futebol Daniel Correira Freitas foi morto em um matagal na colônia Mergulhão, zona rural de São José dos Pinhais, no Paraná. Ele havia sido parcialmente degolado e seu pênis foi cortado. O crime foi cometido por Edson Brites, após a sua esposa, Cristiana Brites, acusar Daniel de tentativa de atirador. O jogador, então, foi espancado e morto, com a ajuda de várias pessoas. No final de 2021, dos sete réus, apenas Edson Brites continuava preso. O restante aguardava o julgamento em liberdade. O caso Bernardo Boldrini refere-se à morte de Bernardo Boldrini, de 11 anos de idade, ocorrida em 4 de abril de 2014, por meio de superdosagem do medicamento Midazolam, que lhe foi dado pela madrasta Graciele Ugulhini. O corpo de Bernardo foi encontrado dez dias depois, em uma cova em um matagal. Foram acusados e condenados pelo crime o pai Leandro, a madrasta Graciele, a amiga dela Eldelvânia e o irmão desta Evandro. Um caso muito parecido é o de Rafael Vinks, de 11 anos de idade. Sua mãe, Alexandra Dolgokensky, o matou em 15 de maio de 2020, na cidade de Planalto, no norte do Rio Grande do Sul. O Rafael foi morto porque, segundo sua mãe, ele era muito agitado e ficava a noite toda julgando jogos no celular. Após o interrogatório, ela confessou que havia enforcado o próprio filho. Alexandra foi condenada a 30 anos de prisão. Ildebrando Pascual Nogueira Neto é um ex-político brasileiro e ex-coronel da Polícia Militar do Estado do Acre. Ele foi condenado por liderar um grupo de extermínio no Acre e também por fazer parte de um grupo de crime organizado. Em 96, Agilson Santos, conhecido como Baiano, teria se envolvido com o mandante da morte do irmão de Idelbrando, chamado Itamar. O Agilson não sabia o paradeiro do mandante do assassinato, então ele foi torturado até a morte com uma motosserra. Massacre no Morumbi Shopping foi um assassinato em massa ocorrido em 3 de novembro de 99, dentro de uma sala de cinema no Shopping Morumbi, em São Paulo. O autor, Matheus da Costa Meira, então estudante de medicina de 24 anos, matou três pessoas que estavam na sala e feriu outras quatro. Ele é conhecido como o Atirador do Cinema. Ele foi transferido para um hospital psiquiátrico, onde está até hoje. A Chacina da Candelária foi uma chacina que ocorreu na noite de 23 de julho de 93, próximo à Igreja da Candelária, localizada no centro do Rio de Janeiro. Neste crime, oito jovens foram assassinados. Nessa noite, dois carros passaram e homens atiraram contra dezenas de pessoas que estavam dormindo. Posteriormente, nas investigações, descobriu-se que os autores dos disparos eram milicianos e usavam a praça em torno da igreja como ponto de venda de substâncias. Essa chacina foi determinante para outro caso que parou o país. No dia 12 de junho de 2000, exatamente às 12h20 da tarde, o ônibus que fazia a linha 174 foi rendido na região do Jardim Botânico, pelo criminoso Sandro Barbosa do Nascimento, de 21 anos, que era um dos sobreviventes dessa chacina. O sequestro durou cerca de cinco horas e foi finalizado quando Sandro desceu do ônibus, usando a professora de 21 anos, que estava grávida, Geisa, como escudo. Quando ambos estavam do lado de fora do veículo, um dos oficiais do grupamento da intervenção tática atirou, mas errou e acabou acertando na refém de raspão, só que ela recebeu mais disparos do bandido e faleceu na hora. O Sandro foi rendido e preso, e pouco tempo depois, ele foi morto dentro da viatura por asfixia. No final dos anos 90, Sandra Gomidi e Antônio Marcos Pimenta Neves se conheceram trabalhando no jornal Gazeta Mercantil, em que ele foi contratado como diretor e ela já atuava como repórter. Eles namoraram por aproximadamente três anos. Em julho de 2000, o Pimenta demitiu Sandra, alegando falta de ética no trabalho, só que o real motivo foi problemas no relacionamento deles. Pouco tempo depois, a Sandra registrou um boletim de ocorrência contra Pimenta Neves, por invasão de domicílio. Dois dias depois, Sandra foi morta por Pimenta Neves. Ele confessou ter cometido o crime e alegou ter sido traído por Sandra. Ele foi condenado a 19 anos de prisão. Em 2003, o cirurgião plástico Fará, Jorge Fará, matou e esquartejou Maria do Carmo Alves, ex-amante e ex-paciente, em sua clínica em São Paulo. Ele ficou preso até 2007, mas conseguiu recorrer em liberdade à condenação de 16 anos, até que saiu uma nova ordem de prisão e, quando ele soube disso, tirou a própria vida. Ele foi encontrado sem vida, usando roupas femininas, com implante de silicone nos seios e quadril. A Adriano da Silva, também apelidado como o Monstro de Passo Fundo, é um serial killer e responsável pela morte de ao menos nove crianças no interior do estado do Rio Grande do Sul, nos anos 2000. O modus operandi de Adriano consistia em oferecer dinheiro para as crianças. Após isso, ele as dominava e estrangulava. Ele está preso até hoje. O caso Gil Rugai se refere ao assassinato cometido por Gil Rugai contra seu pai, Luiz Carlos Rugai, e sua madrasta, Alessandra de Fátima Troitino, em 2004. Gil teria desviado mais de R$ 25 mil da empresa Referência Filmes, de seu pai. Por essa razão, ele foi expulso de casa. Por volta das nove e meia da noite, no dia 28 de março de 2004, o casal foi morto com 11 tiros na residência que morava. Desde o crime, Gil Rugai teve diversas entradas e saídas da prisão e permanece hoje no regime semiaberto. Em 2008, a menina Lucélia Rodrigues da Silva foi encontrada pela polícia acorrentada e amordaçada em casa. Ela foi vítima da sua mãe adotiva, Silvia Calabrese Lima, em Goiânia. Entre as torturas que Lucélia sofreu estão Ficar até dois dias sem comer Ter a língua cortada com um alicate Ter seus dedos das mãos e pés prensados na porta Levar surra com cabo de vassoura Ter pimenta colocada na boca, nariz e olhos Ser obrigada a comer fezes de cachorro e uma barata Entre outras coisas A Silvia foi presa em 2008 e foi condenada a 15 anos de prisão. A Lucélia está bem hoje em dia O caso Araceli refere-se à morte da menina brasileira Araceli Cabreira Sanches Crespo De 8 anos de idade Morta no dia 18 de maio de 1973 O seu corpo foi encontrado seis dias depois Desfigurado por ácido e com marcas de violência Os principais suspeitos, Paulo Constantin Relau e Dante de Barros Michelini Pertencentes a famílias influentes do Espírito Santo Foram condenados pelo crime em 1980 Mas a sentença foi anulada Em novo julgamento, em 91 Os réus foram absolvidos após extensivo reexame do processo Esse é um dos casos mais revoltantes da justiça brasileira Admar Jesus da Silva Um serial killer que se tornou conhecido após matar seis ou sete adolescentes Na cidade de Lusiana, Goiás Entre 30 de dezembro de 2009 e 22 de janeiro de 2010 Ele afirmou que atraía as vítimas para os locais Com a promessa de que teria substâncias para oferecer Na mata, ele utilizava um pedaço de pau para golpear os jovens e matá-los Poucos dias depois de preso, em 2010 Ele tirou a própria vida em sua cela Patrícia Lourival Ascioli Foi uma juíza brasileira Morta por milicianos que estavam sendo julgados por ela Na noite de 11 de agosto de 2011 Patrícia retornou de carro do Fórum de São Gonçalo Onde trabalhava para sua casa No bairro de Piratininga, na cidade de Niterói Ao chegar em sua residência, foi morta por dois homens Em março de 2014, o tenente-coronel Luiz Cláudio de Oliveira Foi condenado a 36 anos, responsável pelo crime Em abril de 2014, todos os 11 policiais julgados foram condenados no caso Galdino Jesus dos Santos foi um líder indígena brasileiro Que foi a Brasília, no dia 19 de abril de 1997 Para tratar de questões relativas à demarcação de terras indígenas No sul do estado da Bahia Após finalizadas as comemorações do Dia do Índio O líder indígena voltou até a pensão em que estava hospedado E, impedido de entrar por causa do horário Abrigou-se em uma parada de ônibus Onde foi vítima de um crime brutal Cometido por cinco assassinos da alta sociedade de Brasília Eles atearam fogo em Galdino e fugiram E o Galdino não sobreviveu Os criminosos ficaram pouco tempo presos E tiveram regalias na prisão Hoje, todos possuem cargos importantes E recebem um salário superior a 15 mil reais Kelly Cadamuro era estudante de radiologia E desapareceu no dia 1º de novembro de 2017 Depois de sair de São José do Rio Preto Com destino a Itapajipe Para encontrar com o namorado Os familiares da vítima Disseram que ela participava de um grupo de caronas E tinha combinado de dar carona para um casal Mas, no momento da viagem O suspeito Jonathan Disse que a sua namorada havia desistido E iria só a ele Ele esperou chegar em um trecho sem movimento E pediu para que ela parasse o carro Para ele urinar A vítima estacionou Então ele começou a atacá-la O corpo da jovem foi encontrada em um córrego Com a cabeça mergulhada e sem a calça Jonathan foi condenado a 42 anos de prisão Em 22 de dezembro de 92 Miriam Brandão, de 5 anos Foi sequestrada pelos irmãos Wellington e William Enquanto dormia na casa de seus pais em contagem No dia seguinte, a Miriam chorou E chamou pela mãe Para fazê-la parar Os dois a sufocaram com éter Em seguida, ela foi estrangulada Esquartejada e queimada E os sequestradores entraram em contato com a família Exigindo dinheiro para o resgate Todo o processo da investigação Foi acompanhado pelos telejornais locais Inclusive foi descoberta a participação de uma funcionária Da farmácia da família Rosimeire Pinheiro Ela era namorada de um dos sequestradores E forneceu informações sobre a menina Os três envolvidos no crime foram condenados No dia 9 de junho de 2019 A estudante Yasmin Nery desapareceu E foi encontrada morta um dia depois A polícia chegou até o suspeito Que na época tinha 17 anos Ele confessou que cometeu o crime em sua casa O garoto disse que matou Porque queria ver como é Após o crime Ele também cortou o corpo da jovem E espalhou pela cidade Ele cumpriu três anos na fundação Casa E após isso faz tratamento em uma instituição Bianca Consoli tinha 19 anos Quando sua mãe a encontrou morta dentro de casa Na zona leste da capital paulista A estudante estava com um saco na boca E tinha sinais de agressão pelo corpo O agressor era cunhado de Bianca Sandro Dota Que a assediava muito Segundo policiais O motivo do crime foi porque Bianca se recusou a se relacionar com Sandro Ele foi condenado a 31 anos de prisão Raissa Eloá Caparelli Foi encontrada morta na tarde de um domingo No dia 27 de setembro Após desaparecer em uma festa Um vídeo obtido pela polícia Mostrou que ela estava andando com um adolescente de 12 anos Instantes antes de ser morta O menino passou a ser considerado suspeito Mudou a sua versão várias vezes E acabou confessando A raissa foi espancada com um galho de árvore Até perder a vida O menino de 12 anos já tinha um histórico de péssimo comportamento E não pode ficar mais de 3 anos em reclusão O caso Pavese refere-se à morte de Paulo Pavese De 10 anos Ocorrida em 21 de abril de 2000 Na Santa Casa da cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais O caso começou quando Paulo sofreu uma queda acidental No prédio onde morava Foi constatada morte cerebral E o menino teve seus órgãos retirados e transplantados Mas foi provado, após uma denúncia do pai Que os médicos forjaram o laudo sobre a morte cerebral Para poder remover os órgãos do garoto Que ainda estava vivo A justiça condenou os 3 médicos Que fizeram o atendimento a Paulo O pai teve que sair do país Devido às ameaças que recebeu Após investigar o caso Que levou à descoberta de uma máfia de comércio de órgãos Em Poços de Caldas O esquema ilegal fazia da cidade a campeã mineira De transplantes de órgãos na época do crime Na noite do dia 11 de novembro de 2011 Renata de Cássia Yoshifusa, de 21 anos E Roberta Yuri Yoshifusa, de 16 anos Foram mortas afacadas O crime ocorreu na casa da família em Mogi das Cruzes O pai das meninas as encontrou mortas na cozinha O responsável pelo crime foi Antônio Carlos Rodrigues Mais conhecido como Tartaruga Ele era homem de confiança na família E morava na casa há anos Trabalhando, ajudando família Laudos também comprovaram após as mortes O Tartaruga foi condenado a 57 anos de prisão Vinícius Gageiro Marques Mais conhecido como Yonglu Foi um músico que tirou a própria vida em 2006 Aos 16 anos de idade Vinícius deixou um legado de cerca de 60 canções Que revelaram uma intrigante produção artística Todas compostas e gravadas inteiramente por ele em seu quarto Yonglu sofria de depressão E estava em internação domiciliar Há cerca de dois meses antes de tirar a vida Ele teve ajuda em um fórum da internet Um bombeiro aposentado o ajudou a escolher um método menos doloroso Uma amiga online canadense Descobriu o que estava acontecendo E alertou a polícia Mas já era tarde demais Ele foi intoxicado pela fumaça de uma churrasqueira Dentro do banheiro Patrick Nogueira Gouveia Ficou conhecido por matar seus tios E dois primos Em um chalé em Pioz, na Espanha No dia 17 de agosto de 2016 Durante o crime Patrick mandava mensagens para seu amigo Marvin Henriques Que o encorajava e dava dicas No depoimento Patrick descreveu uma infância difícil Disse ter sido vítima de bullying E alegou ser dependente de álcool Desde os 10 anos Ele alegou que essas circunstâncias Foram os gatilhos para os assassinatos Em julho de 2021 O Marvin foi absolvido na justiça Disseram que o que ele fez não foi criminoso O Patrick pegou a punição mais grave na Espanha Que é a prisão perpétua Revisável a cada 25 anos No dia 8 de março de 2021 Na Barra da Tijuca O menino Henri Borel Medeiros De 4 anos Foi assassinado O menino foi morto no apartamento Onde morava a mãe Monique Medeiros E o padrasto O médico e vereador Jairo Souza Santos Jr Mais conhecido como Doutor Jairinho A investigação foi feita para saber Se foi por um acidente Ou se ele foi vítima de violência Os peritos, após análise Acreditam na hipótese de agressão A mãe e o padrasto Principais suspeitos Respondem por homicídio qualificado Flávia Godinho Mafra Estava grávida de 36 semanas Aproximadamente 9 meses Quando desapareceu Depois de sair com uma amiga Para ir a um chá de bebê Na tarde de quinta-feira 27 de agosto Depois disso Ela desapareceu E não respondeu ligações Ou mensagens A sua amiga Foi até um hospital Dizendo que teve um bebê na rua A equipe do hospital No entanto desconfiou Porque a mulher não tinha sinais De que havia dado à luz A criança foi internada Em estado estável A suposta amiga Rosalba Retirou o bebê do ventre da mãe Com um estilete A Flávia não resistiu Rosalba Foi condenada A 56 anos de prisão Em junho de 2019 A Issa Sotero De 14 anos Foi torturada E morta por duas garotas Em uma praia do Recife Ela tinha relacionamento Com uma das suspeitas do crime E a polícia acredita Que a motivação do crime Foi ciúmes A ex-namorada Já tinha fama de ser violenta E tinha passagens pela polícia E a outra menina Já havia feito Uma tentativa de homicídio As jovens Que tinham 15 anos na época Ainda gravaram O filmaram E colocaram O conteúdo Nas redes sociais Como são menores de idade Elas podem ficar Apenas 3 anos Em um centro de internação Em 2015 Vitória Natalini E mais cerca de 30 alunos Faziam um trabalho Extracurricular Em uma fazenda Em São Paulo Ela disse que precisava Ir ao banheiro E desapareceu Ela foi achada Sem vida Em um matagal Próximo ao local Tempo depois Os exames Indicaram Que a Vitória Não tinha usado nada E nem tomado Bebida alcoólica Ela também Não apresentava Sinais de Oito anos depois O caso Continua sem solução Funcionários da escola Vão ser julgados Por abandono De incapaz Rayane Paulino Alves De 16 anos Desapareceu Na madrugada De um domingo No dia 21 de outubro De 2018 Após sair de uma festa Em um sítio No limite Entre Guarurema E Mogi das Cruzes Ela foi Até a rodoviária De Guarurema Onde pegaria um ônibus Quando Rayane Chegou ao local Conversou Com o segurança Michel Flor da Silva Que ofereceu Água E blusa Mas ela Não aceitou Depois Ele ofereceu Uma carona E os dois Saíram de carro Rayane Ficou desaparecida Por oito dias O seu corpo Foi encontrado Em uma área De mata Ela foi Asfixiada O Michel Está preso Desde 2018 Jonathan Celestrino É um serial killer Condenado Pelo homicídio De três pessoas Em Rio Brilhante Mato Grosso do Sul Em 2008 Ele tinha apenas 16 anos Quando cometeu os crimes Ele ganhou esse apelido Pela forma que deixava as vítimas De braços abertos E pernas cruzadas Como ele era menor de idade Quando cometeu os crimes Ele deveria ter sido solto em 2013 Aos 21 anos de idade Mas laudos periódicos Declararam que ele era incapaz De conviver em sociedade E ele continua preso Segundo ele As vítimas Não seguiam Os preceitos de Deus Por isso Foram mortas Marcelo Costa de Andrade Mais conhecido Como Vampiro de Niterói Foi acusado De ter matado Cerca de 14 meninos Nas redondezas De Itaboraí A cerca de 30 km De Niterói Entre abril E dezembro De 91 Ele cumpre pena Desde 93 Em manicômios Judiciários E confessou 13 homicídios Ele ganhou esse apelido Porque chegou A beber o sangue De algumas vítimas Médicos afirmam Que em hipótese alguma Ele deveria ser solto Pois tem as mesmas Atitudes infantis E não mostra Nenhum sinal de arrependimento Pelos crimes que cometeu Frequentemente Se gabando deles Mesmo assim Ele poderá ser solto Em 2024 Com o fechamento Dos manicômios Judiciários Laerte Patrocínio Orpinelli Conhecido como Maníaco da bicicleta Chegou a admitir Ter cometido Mais de 100 homicídios Entretanto Ele foi formalmente Acusado Por espancar Violentar E estrangular Cerca de 10 crianças Matando-as Com requinte De crueldade Em São Paulo Os crimes Perduraram Por quase duas décadas Quando interrogado Ele afirmou Ser influenciado Por um espírito maligno Que o fazia A todo custo Perseguir E matar crianças Ao mesmo tempo Ele atribuía Ao alcoolismo Alegando que Quando tomava algumas Ficava fora de si Ele foi preso Em janeiro de 2000 E em 2013 Ele morreu na prisão Por causas naturais No dia 25 de agosto De 2011 A jovem Fernanda Lages Veras De 19 anos Foi achada morta Nos fundos do prédio Em construção No Ministério Público Federal Em Teresina As investigações Decretaram Que foi uma queda Acidental Ou que ela tirou A própria vida Contudo O Ministério Público Concluiu Que o caso Se tratou De um homicídio Qualificado Baseado principalmente Em relatos De pessoas Bastante próximas Da estudante E em depoimentos De testemunhas Que viram Fernanda No local de sua morte Momentos antes Em 2020 O caso Foi arquivado Por falta de provas Em outubro de 2007 Amanda Rossi De 22 anos Foi encontrada morta Em uma universidade Particular De Londrina Ela era estudante De educação física E o seu corpo Foi encontrado Por um zelador No dia do crime Ela participava De um evento De dança E foi morta Por asfixia Em 2012 Acusados do crime Foram condenados Na justiça Uma jovem Foi acusada De atrair Amanda Até a casa De máquinas E pegou 23 anos Mais dois homens Envolvidos Pegaram cerca De 20 anos Porém O caso Foi arquivado E faltou Descobrir Quem foi O mandante Do crime Josiane Moraes Morava com a mãe E dois irmãos Segundo a família Ela sumiu Após sair de casa Para ir Até uma festa Da igreja Quatro dias Depois do sumiço A família Acionou a polícia Uma denúncia Anônima Levou a polícia Até um vizinho Da família Um homem De 48 anos Que confessou O crime No dia 24 de setembro De 2019 Mariana Baza Desapareceu Após sair Da academia Onde frequentava E receber a ajuda De Rodrigo Pereira Alves Para trocar O pneu Do carro Ela foi encontrada Morta Um dia depois Em uma área De canavial O laudo Necroscópico Afirmou Que a vítima Foi E morta Nessa chacra Onde o acusado Trabalhava Como pintor O crime Foi premeditado O próprio Rodrigo Esuaziou O pneu De Mariana E ficou Esperando Sair Da academia Para oferecer A ajuda Ele segue Preso Tabata Crespilho De 6 anos Desapareceu No dia 26 De setembro De 2017 Ela ia Para a escola Com o irmão Mais velho Que a deixou A poucos metros Do portão De entrada No dia seguinte A polícia Identificou O suspeito Do desaparecimento Da menina Eduardo Leonido Da Silva Foi preso E na época Confessou O crime Ele levou Os investigadores Ao local Onde enterrou O corpo De Tabata Em uma estrada Rural De Umuarama A Tabata Foi aborçada E morta Por asfixia O Eduardo Foi condenado A mais de 40 anos No dia 2 de setembro De 2019 Lívia Ferreira De 13 anos Foi encontrada Morta Na casa Onde a jovem Vivia com a família Em uma colônia Localizada Na fazenda Pessegueiro A polícia Chegou ao suspeito Após uma mensagem No facebook O rapaz Foi até a casa De Lívia Com o pretexto De pegar uma caneta Para um trabalho escolar O criminoso Ivanildo Gomes de Souza Disse que fez isso Porque ela se recusou A ter relações Com ele Ele foi condenado A 26 anos De prisão No dia 27 de julho De 2018 Mirella Gomes De 18 anos Desapareceu Em Pelotas No Rio Grande do Sul Não foram encontrados Indícios de crime Ou de participação De outras pessoas No sumiço Da garoto Com base No depoimento De uma testemunha O inquérito Aponta Que a Mirella Teria se afogado Em um canal Próximo A rodovia De Pelotas Mas o corpo Nunca foi encontrado A Mirella Segue desaparecida Em maio De 2019 Jennifer Tavares Molongni Foi encontrada Morta Em um terreno Baldio Em Maringá Os principais Suspeitos do crime Eram os irmãos Carlos Alberto Dias da Silva E Roberto Dias da Silva Carlos Alberto Disse que a jovem Morreu de overdose Ele afirmou Que estava levando A moça ao hospital Mas no caminho Ao perceber Que ela estava morta Teria julgado o corpo No local Em que foi encontrado No entanto Segundo o laudo A jovem Foi violentada E morta Por asfixia O irmão Roberto Ajudou A ocultar o cadáver E foi até o motel Recolher os pertences Ele nega o crime Os dois irmãos Foram condenados Larissa Alves De 15 anos Trabalhava como Menor aprendiz Em uma empresa No dia 15 de janeiro De 2016 Ela desapareceu E foi encontrada Morta Enforcada Em uma sala Dessa empresa Ao lado de seu corpo Estava uma escada E uma carta Escrita em latim Assinada por Geep Um demônio De uma seita Após meses De investigações Que envolveram Traduzir a carta Acesar todo o conteúdo Do celular de Larissa Analisar horas De filmagens Foi concluído Que realmente A adolescente Tirou a própria vida Nos últimos dias de vida A Larissa Pesquisou formas De tirar a própria vida Sobre demônios E sobre cartas Psicografadas De pessoas mortas Ana Cláudia Caron De 18 anos Cursava o primeiro ano De educação física Na Universidade Federal Do Paraná Ela foi levada Por dois homens armados Quando estacionava o carro Próximo de uma academia No centro de Curitiba No dia 21 de agosto Os bandidos Entraram no carro E fugiram com a vítima O corpo dela Foi encontrado Queimado Dias depois De acordo com a polícia A intenção inicial Dos bandidos Era roubo do carro Mas eles acabaram Mudando de ideia Com a moça E a mataram Todos os suspeitos Desse caso Estão soltos Esse caso levantou Novamente um debate Sobre a maioridade penal Uma vez que um dos criminosos Fez 18 anos Dias depois De ter cometido o crime Mas foi julgado Como menor de idade No dia 10 de novembro De 2013 Um proprietário rural Do município de Barretos No interior de São Paulo Avistou o corpo De uma criança Nas águas do Rio Pardo Era Joaquim Ponte Marques Que estava desaparecido Há alguns dias Desde o início Os policiais Desconfiaram Da mãe Natália E do padrasto Guilherme Longo Após investigações Os inspetores Concluíram Que não tinha como O garoto ter saído De casa No meio da noite Guilherme teria aplicado Mais de 160 doses De insulina No garoto E julgou o corpo Em um córrego A motivação Segundo ele Era porque Joaquim Demandava muitos cuidados Por ser diabético E ele tinha Pouca atenção Da esposa O padrasto Foi condenado A 40 anos E a mãe do menino Foi absolvida No dia 14 de setembro De 2019 Brenda Rocha Foi encontrada morta Em Passo de Torres No sul catarinense Ela levou Mais de 60 facadas O suspeito Era o namorado Da mãe de Brenda E disse Que ela tinha o traído Então ele resolveu Se vingar Atacando a filha dela Ele foi condenado A 52 anos De prisão Tiago Henrique Gomes da Rocha Também chamado De Maníaco De Goiânia Confessou Ter assassinado 39 pessoas A maioria mulheres Entre os anos De 2011 E 2014 Em Goiânia Nos depoimentos Iniciais Afirmou Que foi Para um vizinho Quando era criança Por ter sofrido Bullying E ter sofrido Várias desilusões Amorosas Nos depoimentos Seguintes Ele reduziu O número de vítimas De 39 Para 29 Ele está preso Desde 2014 E foi condenado A quase 700 anos De prisão Em 2010 Gilmar Reolon Cometeu um crime Que chocou o país O agricultor Matou os familiares Apauladas As vítimas Foram os dois filhos A esposa E a sogra Depois disso Ele ainda colocou O fogo na casa Em que viviam E quantos corpos Estavam dentro Da residência Ele fugiu E ficou desaparecido Por 3 anos Após o crime Após investigações Da polícia Descobriram Que ele ficou Esse tempo todo Escondido Na mata Perto de casa O próprio irmão dele Idemar Reolon O encontrou E capturou Entregando-o A polícia local Com isso Começou a investigação Que apontou Como suspeito Dos assassinatos Dos familiares Além disso Gilmar Confessou Ter matado O próprio pai Após uma discussão E uma jovem Que o avistou Na mata Ele foi condenado A 150 anos De prisão O trio pernambucano Conhecido como Canibais de Garanhuns Cometeu crimes Que chocaram o país Em 2012 Jorge, Bruna E Isabel Matavam as vítimas E consumiam as carnes Depois em refeições Além disso Eles usavam a carne Para rechear salgados Que eles venderiam Depois Na cidade Ao todo Fizeram 3 vítimas E quando foram presos Em abril de 2012 Relataram à polícia Que eram integrantes De uma seita Cujo objetivo Era a purificação Do mundo E o controle Populacional Em 23 de outubro De 2007 Marcia Andréa Constantino Foi retirada De um templo religioso Violentada Morta E queimada Enquanto brincava Com outras crianças No pátio Ela foi raptada Os pais dela Estavam assistindo Ao culto Ela foi encontrada Sem roupas Com sinais De violência E o corpo Parcialmente queimado O principal suspeito Do crime Nathanael Buffalo Confessou E foi preso Em dezembro de 2018 Rainer Vinícius da Silva De 16 anos Teria saído de casa Para caminhar na praia E não voltou mais Cerca de 10 meses depois Exames identificaram Que uma ossada humana Encontrada na praia Seria do jovem Testemunhas ouvidas Relataram à polícia Que o jovem Provavelmente se afogou Quatro venezuelanos Afirmam que o jovem Estava nadando no mar E não foi mais visto No dia 28 de outubro De 2007 A menina Sara Juana De 7 anos Saiu para comprar pão E nunca mais foi vista Uma tia da menina Viu ela saindo de casa E garante Que ela foi em direção Contrária à padaria O pai Acredita Que alguém da família A levou A delegada contou Que recebeu Muitos telefonemas Sobre o paradeiro de Sara As denúncias foram apuradas Mas todos os telefonemas Eram falsos E um adolescente Foi detido Por passar trotes A Sara Continua desaparecida Até hoje No início de 2013 Fernanda Ellen Miranda De 11 anos Foi vista Pela última vez Saindo da escola Após buscar o boletim E comemorando A aprovação No dia seguinte A família da estudante Registrou O seu desaparecimento O suspeito Jefferson Soares Foi detido Três meses Após o desaparecimento Ele se parecia Com um retrato falado Feito por uma garota De programa Com quem a polícia Encontrou o celular De Fernanda Jefferson tentou fugir Ao ver a mulher Que faria o reconhecimento E foi detido A Fernanda Ellen Foi morta Por estrangulamento E o suspeito Trocou o celular dela Por cinco pedras de crack Ele foi condenado A 31 anos de prisão E após passar Dez anos preso Foi solto Em maio de 2014 Fabiane Maria de Jesus Foi vítima De uma fake news No Facebook Ela foi confundida Com uma suposta Sequestradora de crianças Para fazer Rituais de magia negra Ela foi amarrada E espancada A polícia Identificou Cinco suspeitos Pelo espancamento E eles foram julgados Em outubro de 2016 Lucas Rogério Fabrício Lopes Foi condenado A 30 anos de cadeia Por participação no crime Em 2017 Os outros quatro Foram condenados Em novembro de 1995 Olívio Correa Foi vítima De um crime inusitado E muito cruel Segundo o relato Dos familiares O agricultor Saiu de casa Para ir ao açougue E foi encontrado No dia seguinte vivo Mas sem os dois olhos Nas proximidades De um riacho Olívio contou ao filho Que havia sido levado Por dois homens Em um carro Eles ofereceram carona Para ele Quando embarcou No carro Eles andaram Quinhentos metros E disseram Não queremos nada mais Além dos seus olhos Na época A polícia Trabalhou com duas hipóteses A primeira É que os olhos De Olívio Foram usados Em um ritual De magia negra A outra hipótese É o envolvimento De pessoas influentes Em uma seita Ninguém foi preso Ou condenado E o Olívio Faleceu Em 2010 Wesley Pires Alves Filho Desapareceu No dia 28 de agosto De 2020 Em Franca São Paulo O menino Então com 13 anos Disse às irmãs Que iria Até um varejão Mas nunca mais Voltou para casa As últimas imagens Do garoto São ele Empurrando uma bicicleta Às margens De uma rodovia Logo após O desaparecimento O motorista Disse que encontrou O garoto desorientado E o levou Até uma rodoviária Ele não sabia Que o menino Estava desaparecido Buscas foram feitas Mas ele não foi encontrado Em pouco mais de um ano A família recebeu Diferentes informações Sobre onde Wesley Poderia estar Seguiu várias pistas Mas nenhuma Era verdadeira E para piorar A mãe do menino Também recebeu Vários trotes E foi acusada De estar envolvida No desaparecimento dele Wesley Segue desaparecido Rávila Souza De 10 anos Ficou desaparecida Por 4 dias Em junho de 2021 Até ser encontrada Morta Por moradores De Viseu Ela havia saído Para fazer compras Em uma feira Mas não voltou Para casa 4 suspeitos Foram presos Pelo crime Raquel Genofre Tinha 9 anos Quando desapareceu Ela saía da escola Onde estudava No centro de Curitiba No fim da tarde De 3 de novembro De 2008 A menina Foi abortada E morta E o seu corpo Foi encontrado Dentro de uma mala O culpado pelo crime Só foi identificado 11 anos depois Após exames de DNA Carlos Eduardo dos Santos Já cumpriu Uma pena de 25 anos Por conta de outros crimes Após identificação Ele confessou o crime Segundo a acusação Ele abordou a menina Fingindo ser produtor De um programa infantil De televisão No momento Que ela saía da escola Aniele Teixeira De 11 anos Sumiu no dia 5 de setembro De 2011 De acordo com a mãe da vítima Ela estava com os filhos Dormindo em um quiosque Onde ela conhecia os donos Após passar o sábado Na praia A mãe explicou Que as taxas Dos aplicativos de transporte Estavam muito altas Então ela decidiu dormir lá E ir embora de manhã A irmã mais nova Disse que Aniele Foi convidada Por um homem de bicicleta E ela nunca mais foi vista José Alex da Silva Era o principal suspeito E ele confessou o crime Ele pegou mais de 30 anos De prisão Ariele Pinheiro De 13 anos Desapareceu na noite De um domingo Dia 1º de outubro De 2017 Em Arthur Nogueira Ela saiu de casa Por volta das 10h30 da noite Para pegar sinal de Wi-Fi Do vizinho E nunca mais foi vista Nenhuma busca Indicou um possível paradeiro Da jovem Como em vários casos De desaparecimentos A família sofre muito Com trotes E pistas falsas A Ariele Continua desaparecida Giovanna da Costa Martins dos Santos De 13 anos Estava desaparecida Desde o dia 20 de maio De 2022 Ao fazer buscas pelo bairro A polícia encontrou Peças de piso E de concreto Em um terreno baldio E perceberam Que eram similares Aos encontrados Dentro de casa Após a descoberta Fizeram uma busca E encontraram O corpo da jovem Enterrado Dentro do quarto Após isso O pai da Giovanna Confessou o crime Ele disse ter usado Substâncias E durante uma discussão A estrangulou Após o ato Enterrou a adolescente O pai foi preso Marielle Barbosa Desapareceu em Campo Grande Em 21 de maio De 2011 Seu corpo foi encontrado Quase um mês depois O cunhado de Marielle E um enfermeiro Foram presos Acusados No envolvimento Do crime Inicialmente O cunhado Negou qualquer envolvimento Mas acabou Confessando Que os dois Tiveram o caso Marielle estava grávida Dele E então Tentaram fazer um aborto Que deu errado E ela acabou Não resistindo O cunhado de Marielle E o enfermeiro Que fez o procedimento Foram condenados 11 anos depois do crime Pelo aborto ilegal E ocultação de cadáver Na cidade de Seringueiras Roraima Maicon Castro De Paula De 18 anos Estava em uma lanchonete Com um amigo Quando saiu do local E não foi mais visto Em 29 de abril De 2017 Conforme a família Ele estava usando Uma camiseta preta E não portava Nenhum documento A polícia Estava investigando Se Maicon Foi vítima De um dos casos De homicídio Que estavam sendo Investigados Mas nada foi concluído Ele segue Desaparecido Julia Rosenberg De 21 anos Foi encontrada Sem vida Em uma trilha Na praia de Paúba São Paulo No dia 5 de julho De 2020 Ela foi assaltada E enforcada O DNA De William Lourenço De 40 anos Bateu com os vestígios Encontrados Na cena do crime Ele pegou Mais de 32 anos De pena Renata Larissa Foi encontrada Sem vida Em um matagal Na região De São José Dos Pinhais Em 2018 A jovem Havia desaparecido Em Colombo Na região Metropolitana De Curitiba O principal suspeito Peterson Cordeiro Era um policial Militar E usava a profissão Para ameaçar mulheres Ele foi preso E a polícia Encontrou no celular dele Vários vídeos E fotos de mulheres A maioria Em situação De violência Entre as imagens A polícia Identificou Renata Larissa Peterson foi condenado A 40 anos De prisão O caso Ingrid Bueno Ocorreu em 22 de fevereiro De 2021 Em Pirituba Na zona norte De São Paulo A gamer Conhecida como Sol Foi morta Por uma faca E espada Por Guilherme Alves Costa Eles se conheceram Na internet Um mês Antes do crime Guilherme conversava Com Ingrid Sobre seus problemas O que fez Com que ela Quisesse ajudá-lo Ele também dizia Estar apaixonado Pela garota Guilherme chamou A jovem Para julgar em sua casa E quando ela chegou Ele atacou Ele filmou o corpo E colocou Nas redes sociais Ele foi condenado A 14 anos De prisão Juan Maicon De 9 anos Foi encontrado Esquartejado Dentro de uma mala No distrito federal Uma criança De 8 anos Irmã do garoto Disse aos policiais Que a mãe Matou o irmão A mãe do menino Rosana Cândido E sua companheira Cássila Priscila Foram presas Em casa Em depoimento Rosana disse Que sentia ódio Pelo menino E não se tinha Nenhum amor Por ele Antes de matarem O menino Elas castraram E emascularam A vítima E queimaram o corpo Em uma churrasqueira As mulheres Foram condenadas A mais de 60 anos De prisão Em 6 de março De 2015 Gabriel Oliveira Maciel Desapareceu Em uma festa Em Viçosa Minas Gerais Três dias depois Ele foi encontrado Morto nu Em uma vala A polícia constatou Que ele foi torturado E tomou um tiro Na cabeça A sua suposta namorada O levou para uma festa Com a autorização Da avó dele A menina mudou O seu depoimento Várias vezes Nos interrogatórios E até hoje Ninguém foi preso Esse caso Ele é muito pouco conhecido Mas eu resolvi incluir Porque Por coincidência Eu estava nessa mesma festa Que o Gabriel É isso pessoal Se você chegou até aqui Muito obrigado Por favor Apoie esse vídeo E um abraço Até mais